Sei que nada é igual ao sofrimento das famílias que perderam seus entes queridos no acidente. Mas em nome dos brasileiros e brasileiras, quero dizer que sentimos suas perdas e nossas. Choramos e nos revoltamos junto com vocês. Não conseguimos aceitar a tragédia. E eu pessoalmente sofro como pai, como esposo e como presidente. Acima de qualquer outra consideração, é hora de dar apoio às mães, aos pais, aos filhos, aos parentes e aos amigos dos passageiros e tripulantes do voo 3054. E dos funcionários da TAM que morreram na tragédia. Que nosso carinho e nossa solidariedade possa ajudar a aliviar a dor irreparável que estão sentindo. Nada que se possa fazer, trará de volta aqueles que amamos e perdemos. Isso é um descaso com a gente. E estamos indignados, já não bastasse toda a dor que a gente tem tido, ter que passar por isso agora. Mas quero que todos saibam que o governo está fazendo e fará o possível e o impossível para apurar as causas do acidente. Ordem do presidente Lula em 27 de março. Vamos ouvir aqui a ordem do presidente. Agora é sério, tá, presidente? Pode vir a mim. Quero prazo, dia e hora para a gente anunciar ao Brasil que não vai ter mais problema nos aeroportos brasileiros. Pois é, já em 13 de junho ele queria prazo de hora em março. Esse prazo de... A ministra Marta Suplicy deu um conselho aos passageiros. O Conrado, o conselho da ministra Marta Suplicy. Vamos ouvir. Relaxe e goze, porque depois você esquece todos os transtornos. Boa, boa, boa. Bom, já o ministro da Fazenda Guido Mantega, ele declarou o seguinte. No dia... Agora, entre a Marta Suplicy, esses dias que nós estamos vivendo hoje. Vamos ouvir aqui a declaração do Guido. Mesmo que não há causa aéreo, há um problema aéreo e também há um aumento do fluxo de tráfego. É a prosperidade do país, né? Mais gente viajando, mais aviões, as rotas. Pois é, né? Essa declaração aí, o que tem de gente querendo passar o manteiga no pão e comê-lo, não dá, não dá nos debia, né? Olha, o Brigadeiro José Carlos Pereira, presidente da Infraero, também fez a sua recomendação em 21 de junho. Vamos ouvir. A única coisa que eu posso recomendar é paciência, paciência, paciência. A minha tá... eu tenho tido paciência, tá chegando próximo ao limite, mas eu recomendo aos passageiros que não cheguem próximos ao limite. E pelo Bispo, finalmente o Brigadeiro chegou ao limite, porque ele disse isso aqui, ó. A malha do país inteiro foi pro espaço. Bom, em entrevista ao Universo Masculino, presidente da Federação dos Controladores de Voo, sargento Carlos Trifílio, ele afirmou que entra qualquer um no sindacta, né? Se referindo ao sindacta. Ele diz aqui, eu tenho controladores gagos, tenho controladores surdos, os caras estão na rede operando. E como precisa de pessoal, eles são habilitados em condições precárias. Como é que eu vou veria, né? O mundo inteiro. Tá ouvindo aí, ó? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Não, não. Peça a... Que dê força a todos vocês para superar o sofrimento. Que a... Nos abençoe a todos. Boa noite. Boa noite.